Prefeito eleito de Salvador, parabéns. Qual, Bruno, mais de 64% de aprovação, de votação, foi? Bom dia a todos que nos acompanham pela Aratum Online. Bom dia, Pablo Reis, meu primo. Meu primo. Depois que a gente vira prefeito, eu digo que eu caio de parente. Todo mundo que é Reis agora virou meu parente. Mas, você sabe que eu sou fã de seu trabalho, Pablo. Idem, ida. Você é uma das revelações do jornalismo em nossa cidade. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Obrigado, prefeito. Sempre com perguntas instigantes e construtivas. Continue nesse caminho que eu tenho certeza que você vai orgulhar muito o sobrenome Reis. Obrigado, obrigado, prefeito. Eu estou operando aqui tudo para colocar seu nome, Bruno Reis BA, no Instagram. E eu quero começar com uma pergunta. Você tem falado, eu tenho acompanhado suas entrevistas, você tem falado muito em duas palavras que são bem gratas a mim. São bem caras a mim. A palavra é esforço e dedicação. Posso dizer aqui que eu sou muito mais fã dessas palavras do que talento. Sou muito mais fã do que inspiração, do que genética. Esforço e dedicação leva qualquer um a qualquer lugar. Por que é que você tem prefeito eleito? Por que é que você tem falado tanto, repetido tanto isso? Porque eu sou um produto disso, Pablo. É verdade, quando a pessoa tem muito talento, mas não tem disciplina, foco, determinação, esforço, não chega a lugar nenhum. Então, o que é que eu disse agora, pô? Eu sou um produto da educação e do trabalho. Eu não me considero a pessoa mais brilhante, mais inteligente do mundo, mas eu estudei muito para chegar até aqui. Eu me formei em Direito na Universidade Católica, me pós-graduei em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, fiz um mestrado na UFBA, na área social, fico até brincando, por último, quase virei engenheiro como secretário de obras, sou professor universitário. E, por outro lado, eu trabalhei muito, muito mesmo. Mas, todos sabem, quem convive comigo, sabe que, no bom sentido, eu sou um monstro para trabalhar. As pessoas dizem, parece que quando esse homem liga o trator dele, que ele sai, se despreocupe que vai resolver. Porque eu tenho pegada, tenho disciplina, minha vida é toda, sou muito sistemático, então eu tenho hora para acordar e hora para dormir. E é um compromisso um atrás do outro. Se eu atrasar, é cinco, dez, quinze minutos, por conta da rotina normal. Mas, não mudo meu foco enquanto eu não cumpro minhas obrigações. Trabalho de domingo a domingo. Nesses últimos anos, então, nem se fala, nem feriado a gente parava. É verdade, pô, chega sábado à noite, vai jantar com os amigos, para distrair a cabeça, com a família. Todo mundo precisa disso. Mas, todos me acompanharam aí, pelo menos sábado e domingo de manhã, inaugurando obras, às vezes com o programa Prefeitura, estou na área, rodando os bairros, vendo os problemas. Então, eu acredito muito nisso. Disciplina, foco. Se eu pudesse, se tiver alguém, algum jovem que queira ouvir uma palavra, uma mensagem, está aqui um exemplo, um testemunho de alguém. Eu não sou filho de família tradicional da Bahia, não sou filho de família política, não que isso seja um desmérito, semi-neto. Fui de família política, mas ajudou a abrir as portas, os caminhos e tal, e tem a capacidade dele, o potencial dele. Neto é um exemplo de alguém muito inteligente e muito disciplinado. E é por isso que vai muito longe. Com certeza. Porque ele consegue reunir isso. E se preparou, estudou muito também, se qualificou para isso. Eu não sou filho de família rica, pelo contrário, ainda perdi meus pais muito cedo, eu tive que enfrentar a vida muito cedo. E isso foi uma perda muito grande, não tenho dúvida, mas também serviu para formar o homem que eu sou. Tem um nome para isso? Resiliência. Resiliência. Equilíbrio emocional, meu amigo. As pessoas chegam na minha sala com o maior problema do mundo, e eu, com calma, com sabedoria, consigo entender e dizer, ó, o caminho é esse aqui. Minha vice Ana Paula, que trabalha comigo há 20 anos, nos momentos mais desesperadores da vida, ela me pergunta, e agora, qual coelho você vai tirar da cartola? E sempre tinha um coelho. Sempre tem uma solução. Eu aprendi, por conta da vida, que só não tem jeito, infelizmente, a morte. Porque morreu, a gente não tem mais como ressuscitar. Mas, antes disso, tudo tem um caminho, tudo tem uma solução, tudo tem uma alternativa. E a gente precisa se empenhar, se dedicar. Nesses últimos anos, Pablo, os problemas mais complexos da cidade, o prefeito me chamava, disse, ó, vai lá. E foi me testando, né, para ver se eu dava conta do recado. Não tenho dúvidas, o desafio maior agora foi enfrentar essa eleição, porque era a minha primeira eleição majoritária. Eu já tinha disputado três eleições como vice, duas como deputado. Mas a eleição majoritária é sempre desafiadora, porque é você estar ali como o ator principal, e aí ter que gravar programa eleitoral, sabatinas, entrevistas, debates. É crítica, é pedrada que o pessoal dá, vira vidraça. Esse homem aqui era pedra, viu? Eu conheci ele como líder da oposição no governo do Estado, era deputado estadual. Foi muito bem reconhecido pela imprensa. Eu mesmo votei nele como destaque parlamentar na época, porque era combativo. Mas agora mudou, né? Não, mas você vê, mesmo naquele momento ali, pode puxar todos os meus pronunciamentos. Eu nunca fiz política pessoal contra ninguém. Eu nunca falei que os olhos de Jacques Wagner eram verde ou preto. nem de Rui Costa. Eu sempre me posicionei diante dos fatos políticos, cumprindo o meu papel como oposição. Travei diversas batalhas com o BASA, contra o aumento da taxa de esgoto e do fornecimento de água. Era um dos deputados que mais discursavam, mais assíduo, mais presente nas comissões. Tinha vezes que eu enfrentava lá a bancada do governo sozinho, mas com responsabilidade. Descia do púlpito e ia conversar com o Zé Neto, que era líder do governo, com o Rosenberg, que era líder da oposição, mantendo o que é importante na democracia, mas cumprindo o meu papel. O meu papel como deputado era aquele. Meu papel como prefeito é outro. Essas são as bases da democracia. Uma coisa é você ser um representante no poder legislativo, outra no poder executivo. O poder executivo é unificar os opostos, fazer as convergências, ter capacidade de diálogo, construir as pontes. E isso nós saberemos fazer. Sou um democrata por essência, um homem do diálogo. Não tenho amarras políticas, ideológicas que me prendam a qualquer tipo de preconceito. Não tenho. Sou aquele cara do resultado, das entregas, do quanto tiver melhor quem está ganhando com essa cidade. É com esse propósito que a gente vai assumir a prefeitura. E com essa experiência aí de quase engenheiro, um homem que está construindo pontes. Você falou aí da sua experiência como oposição. Você vai receber uma Câmara. Ele citou aqui antes, viu, Matheus? Na entrevista Linha de Frente, ele falou, rapaz, a gente vai fazer mais de 30, 31, 32 vereadores na nossa aliança. Fizemos 31. 31, né? E tem outros partidos amigos de uma vida. Certo? É, ontem falei com alguns, hoje estou falando, que me ligaram, que são de oposição e que nós temos uma excelente relação. Você não vai esmagar a oposição, você já foi a oposição. De jeito algum, vou construir com a oposição uma relação respeitosa. A oposição é importante na democracia. A oposição até corrige eventuais erros que poderiam acontecer. chamam a atenção para determinados problemas que, diante de uma complexidade em uma cidade como essa, às vezes você não deu a atenção que deveria dar. Então, compreendo o papel da oposição, terão comigo a relação mais respeitosa possível. E sempre que eu for mandar para a Câmara projetos, serão de interesses da cidade. E eu sei que muitos deles, a oposição até vai votar porque tem responsabilidade com a cidade. Como nós fizemos isso, quando éramos oposição, eu tinha matérias do governo que nós votávamos a favor. Ah, não é porque é uma iniciativa do governo que você tem que ficar contra, sendo bom para o Estado? É isso que as pessoas querem? Não. As pessoas querem, quando o Executivo encaminhar algum projeto que não seja bom para o Estado, que a oposição cumpra o seu papel. E na Câmara é da mesma forma. Agora, se o projeto for bom, que problema tem votar? Tem que ver com isso as pessoas. Então, a oposição teve, nesses oito anos na Câmara Municipal, responsabilidade com isso. Tiveram momentos que apoiaram iniciativas, tiveram momentos que não, às vezes por questões ideológicas, às vezes por questões partidárias. Mas nós teremos, primeiro, uma ampla base na Câmara, que nos dá o conforto para trabalhar e vamos ter com a oposição a melhor relação possível. Eu estou sabendo, o prefeito falou com o Casemiro Neto, que a transição já começou. Mas vai ter um tempinho aí, até o dia 29 de novembro, para você fazer campanha em Vitória da Conquista, em Feira de Santana. Afinal, o MDB, seu ex-partido, tem representantes disputando o segundo turno em Conquista, em Feira, contra candidatos do PT. Você vai entrar nessa campanha aí? Veja, já fui convocado, Ezen Guzmão era meu suplente como deputado estadual, quando eu me tornei secretário de promoção social, ele que assumiu o nosso mandato. Então, ele, em conversa com o prefeito, pediu que nós fôssemos lá, tanto eu como o prefeito, e nós iremos levar a nossa mensagem. Terei hoje conversas com o PSL, que é nosso aliado aqui, para construir uma aliança em Feira de Santana. É esse o nosso papel. É óbvio que meu foco agora é Salvador, estou dedicado ao trabalho em Salvador. Já começamos a transição ontem. Ontem eu comecei a minha primeira entrevista, Pablo, às sete da manhã, e terminei a última, 11h20 da noite, na prefeitura. Então, não parei da reunião de transição com o prefeito. Hoje de manhã cedo, já inaugurando a estrada velha do aeroporto. Daqui tem reuniões, já tenho que começar a pensar em nomes, no novo governo, talvez na reestruturação mínima administrativa que a gente tenha que fazer. Mas eu sou um homem do trabalho. Então, eu gosto. Quando a gente faz as coisas por amor, você vê, né? Hoje, é o que eu estava com mais saudade. Era participar das inaugurações, das entregas. Porque isso é o que me deixa mais feliz na vida. Você vê o resultado do seu trabalho. Então, quando eu assumi a Secretaria de Infraestrutura, o prefeito de Esburgo, eu não posso sair da prefeitura sem fazer a requalificação da estrada velha do aeroporto. Preparo o projeto e vamos executar a obra. Fui lá, elaborei o projeto todo. Licitamos a obra. Obra toda com recursos próprios. 35 milhões de reais. Uma obra que foi construída há 70 anos atrás e nunca tinha passado por qualquer recuperação. Uma vinha de integração da cidade, corta 11 bairros. Eu inaugurei a primeira etapa. Não pude inaugurar a segunda porque estava impedido por conta da legislação eleitoral. E agora voltar para inaugurar a terceira e até o final do ano inaugurar a última etapa. Isso me deixa muito feliz. Isso me motiva. Então, toda vez que eu vou à rua, que eu recebo o carinho das pessoas, eu vejo no olhar das pessoas a satisfação, o brilho, a felicidade. Quando eu volto para o gabinete, a gente vai tomando as decisões, vai fazendo as coisas acontecer. Então, isso é bom demais, gente. Eu sou um homem muito feliz. Eu quero agradecer a essa cidade por estar me proporcionando esse momento mágico. E tenho certeza que eu vou trabalhar muito, muito, muito para a gente seguir realizando novos sonhos juntos. Para a gente seguir enfrentando as dificuldades juntos. E não vai faltar... E aí, você começou a falar de esforço, de disciplina, de garra, de foco. Isso é uma marca da minha vinda. Se eu cheguei até aqui, até hoje, foi por conta disso. E tenho certeza que eu... Pode ter certeza que eu irei fazer o trabalho à frente da prefeitura. É o trabalho da minha vida. Eu sei que não foi fácil chegar aqui. Tudo que eu passei... Mas cada vitória que a gente vem alcançando, ainda mais quando ela é difícil, isso vai nos dando mais vontade. A gente valoriza mais. Eu brinco sempre. Meus amigos falam isso. Rapaz, sua vida sempre e tudo é com muita luta. Até apuração, na hora de apurar, deu problema. O que aconteceu uma hora e meia. Rapaz, é mole. Até apuração, sofrimento. Mas só agradecer a Deus por tudo. No final, tudo dá certo. E Deus sempre está ao meu lado, me iluminando, me protegendo, abrindo meus caminhos. E Ele vai me dar muita sabedoria. Eu vou ouvir muito a todos. E podem ter certeza que essa cidade tem boas mãos. Nós vamos saber conduzir os destinos dela para levar cada vez mais o nosso patamar. Afinal de contas, né, Pablo? A gente mora na primeira capital do Brasil. Nós temos que lutar para ser a melhor capital do Brasil. E aqui estão falando dois que não nasceram em Salvador. E eu fico muito à vontade de falar isso. Porque a gente não nasce em Salvador. A gente adota Salvador. Tem gente que nasce em Salvador e não valoriza tanto. É a cidade que eu gostaria de morar. Se pudesse morar em qualquer outra cidade, seria Salvador. E por isso, também, eu coloco a responsabilidade muito grande em cima dele. Para manter a cidade do jeito que está ou melhorar ainda mais. A responsabilidade é altíssima. Tenho a certeza que nós vamos melhorar, avançar ainda mais. Salvador estava lá embaixo. Hoje está nesse patamar. E nós vamos elevar ainda mais o patamar da nossa cidade. Espero, vou fazer a minha parte. Espero que a economia do país volte a crescer. Que a gente possa navegar em mares até mais calmos que o prefeito Assemineto navegou. Afinal de contas, ele enfrentou a maior crise econômica do país nesses oito anos. Crise política, escândalos e mais escândalos de corrupção no Brasil. Estabilidade, cassação de presidente da República. Agora, por último, a pandemia no seu estágio mais crítico. A gente espera que tudo isso passe, o país volte a crescer. Comece a ter oportunidade de emprego e renda. Aqui nós vamos fazer a nossa parte. A gente possa, com isso, ter um compromisso de não aumentar imposto. Não irei fazer, mas a economia crescendo. Acaba também a gente aumentando a nossa arrecadação, porque a iniciativa privada vai produzindo. E a gente vai, com isso, tendo mais recursos para fazer investimentos em uma série de ações, projetos e programas que eu coloquei no meu plano de governo e que eu irei trabalhar muito para cumprir todos os compromissos com a nossa cidade. Mas tenha certeza, tudo o que nós conquistamos até aqui está garantido. Nosso nome representava isso. A certeza, a segurança, a tranquilidade de que nós não iríamos recuar, retroceder. Nós vamos avançar cada vez mais. Parabéns pela conquista, boa sorte na trajetória. Está cheio de compromisso aqui agora. Vou liberar ele. Mas eu quero que o senhor assuma o compromisso da gente junto. Se eu não, rapaz. Apesar de estar ficando careca, cheio de cabelo branco já. Tem que chamar de senhor. Agora não pode mais chamar de senhor, não. Você guarde essa foto aqui desse programa. Daqui a quatro anos, quando eu volto aqui, você vai dizer, meu amigo, cadê seu cabelo? E os que ficaram são todos brancos. Eu tenho uma indicação para você. Depois a gente vai conversar. Veja o nosso prefeito Assemineto. Quando a gente, na campanha, passava os vídeos, né? A gente lá no início, há oito anos atrás, cheio de cabelo, não tinha um fio de cabelo branco, com cara de menino. A gente olha agora, você vê, né? O que é a responsabilidade. Porque quem está em uma prefeitura, está ali com as demandas batendo na porta diariamente. E as respostas têm que ser imediatas, né? Porque você está ali na ponta. O governador está lá no Palácio de Ondina, o presidente está lá em Brasília. Nós estamos na rua todos os dias. E aí, você trabalha ali com um nível de estresse, de pressão muito grande, né? Então, não tem como. O físico não resiste. Mas a cabeça é bom que vai ganhando mais sabedoria, experiência, vivência, conhecimento. E é tudo isso, gente, que eu quero colocar para retribuir essa cidade que eu tanto amo por tudo que está proporcionando em minha vida. Parabéns, parabéns. Obrigado. Vamos àquela despedida nossa. Obrigado em coração, Pablo. Parabéns pelo trabalho. Um abraço a todos que nos acompanham pela Aratu Online. Prefeito eleito Bruno Reis, eu vou recomendar aqui que vocês sigam o prefeito nas redes sociais. Ele é sempre muito atuante. Um abraço. A gente vai fazer uma reportagem mostrando... Eu quero jogar futebol com o prefeito. Ah, eu vou. Eu quero jogar futebol com o prefeito. Vamos bater um barba, vamos marcar um barba. Obrigado a todos vocês, bom trabalho, gente. Está aqui o prefeito Bruno Reis. Ele que é o prefeito das capitais com maior aprovação popular. Teve a maior votação proporcional de todas as capitais do Brasil foi o prefeito Bruno Reis. E eu estou de verdade torcendo pelo sucesso dele, que o sucesso dele é o sucesso nosso. Se o homem se der bem na prefeitura, se o homem fizer uma boa administração, a gente que está sendo valorizado, sendo favorecido. Mostrar aqui também, antes do programa terminar, a situação da menininha, rapaz. A menininha que teve a panela presa na cabeça. Será? Se é sua filha. Aí eu pergunto, se é sua filha. Você coloca uma menina ali na cozinha. Ela prende a panela na cabeça. Como você reagiria? Eu pergunto, 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 eu